Estamos todos consternados com tudo que aconteceu, né? Porque esse suspeito de 22 anos, já tinha passagem pela polícia por lesão corporal e também por roubo, foi preso no setor Jardim Planalto agora à tarde. Ele confessou pra polícia dizendo que não tinha intenção de matar, né? Não tinha intenção de matar, mas feriu gravemente a cabeça de uma mulher de 23 anos, a Brenda Rafaela, que, por sinal, estava grávida dele. A estimativa é que de 3 a 4 meses de gestação, esse cara que foi preso, ele matou na noite, na tarde de domingo, lá no setor Centro-Oeste. Foi uma vizinha, que, por sinal, é cunhada da Bruna, da Brenda, que viu ela desmaiada, morta, né? Dentro de casa, lá, bastante machucada, com a cabeça ferida. Elas chamaram o SAMU, SAMU disse que iria demorar muito, elas chamaram o carro de aplicativo e levaram a mulher até o cais de Campinas. Chegando lá, a médica plantonista disse que ela estava morta. Pra uma mulher dar uma notícia dessa, a gente fica respirando fundo, viu, Fred? E, além de tudo, uma mulher que estava num estado de graça, grávida, e, infelizmente, foi assassinada. Mais um feminicídio pra entrar na estatística, né? E a gente vai voltar daqui a pouco com o delegado, explicando tudo como aconteceu, como que esse homem foi encontrado. Pode nem chamar de homem, né? Uma coisa dessas. É muita crueldade e daqui a pouco a gente volta, viu, Fred? Vamos respirar aqui um pouco pra voltar a falar sobre o assunto. Inclusive, o Michael, que é da nossa equipe, você acabou de falar dele. Agradece aí os seus cumprimentos. Ele fica mais sensível ainda também, porque ele também espera um filho. Então, todos nós, seja mulher ou homem, nesse momento, todo mundo está muito chateado com esse crime, né, Fred?